Mas aos 13 minutos seria a vez de o Benfica, numa altura em que já comandava nitidamente as operações, fazer o seu primeiro golo. Uma jogada de progressão da equipa do Benfica com Kulkov a concluir. Vitor Paneira, Rui Costa e Kulkov nesta jogada que permitiu à equipa da Luz fazer o seu primeiro golo. Recordamos, 13 minutos de jogo, uma altura muito boa para descansar os Benficaistas nesta sua deslocação até ao campo do Diolavo. Rui Costa perde a bola, aliás Kulkov perde a bola, Rui Costa recupera, depois o toque de Paneira para Kulkov que vai introduzi-la dentro da baliza do jogado. Excelente visão de Vitor Paneira, colocando a bola no lado esquerdo. Livre contra o Rioave aos 39 minutos e na sequência o segundo golo do Benfica. Vitor Paneira, cumprimentando o defesa Helder, autor deste golo, curiosamente oriundo de um remate torto de Pacheco que vamos ter a oportunidade de ver na repetição. Aqui não é bem visível, mas este o remate, Helder a entrar e a fazer o golo. Agora aqui sim vamos ver o remate de Pacheco, uma boa entrega de Juran, um remate torto de Pacheco e depois Helder. E logo de seguida o 3-0 com um excelente aproveitamento de Vitor Paneira de um ressalto. Entrega de bola, o corte ressalta em Miguel e Paneira de primeira a introduzir a bola na baliza do jogado. Uma oportunidade não desperdiçada por Vitor Paneira que construiu muitas jogadas. Acabou por ter poucas oportunidades para marcar e nesta poderemos dizer que foi brilhante no aproveitamento do ressalto. Vamos ter a oportunidade de ver agora aqui o ressalto, a bola sobra para Paneira e de primeira sem deixar cair a bola no chão. Até aqui aos 35 minutos, uma jogada brilhante de gama. Esta vai resultar no único golo da equipa do Rio Grande.